Conforme alguns amigos meus pediram, da última vez que viram aquele refletor que eu fiz, assim acharam legal, interessante, útil para algumas outras utilidades, eu vou ensinar a vocês como é que faz, como é que eu usei, o que eu usei para fazer. O que acontece? Cano, cano que eu uso para fazer instalação de água mesmo em casa, esse aqui é cano que está me jogado aqui, eu vou usar esses canos. Eu comprei três luvas de 45. Esse tem, aí tem um interruptor, fita isolante, a trena, fiação, né? Comprei a fiaçãozinha para instalar o refletor e o refletor de lente. Esse aqui eu comprei novo, aí eu vou usar ele também. Eu vou cortar os canos aqui, depois eu faço a medida para vocês certirem. Vou fazer o corte dos canos, vou montar mais ou menos, ensino a vocês como é que monta assim, beleza? Acabei de cortar aqui os canos, aí já cortei os três para fazer o pé deles. Aqui eu cortei um pouco melhor do que o anterior, eu quero esse um pouco menor, onde vai ser a base deles. Aqui vai pegar esse interruptor. E esse aqui eu vou fazer ele duplo, porque eu estou querendo fazer com dois, com dois, encaixando com dois refletor. Então eu vou colocar esse refletor aqui e o outro refletor aqui. Também tem um foco duplo no carro, no caso aqui para o meu serviço para melhor. Agora se você for usar para uma outra finalidade, você pode pegar e colocar do jeito que eu fiz daquela outra vez. Eu vou mostrar para vocês os dois jeitos, que o outro tem um pronto. Beleza? Agora eu vou ali para dentro, que eu vou montar eles, aí eu vou gravando para vocês verem. Conforme eu falei para vocês, eu vou fazer a montagem aqui para vocês verem mais ou menos como é. Vai pegar o pé dele e a curva de 45, vai montar ele e vai pegar um daqueles que me cortou lá para cima. Vai montar assim, fazendo esse ângulo. Vai pegar ele, mais ele que o outro pé, mesma coisa, mesma coisa que o outro. Mesma coisa com esse aqui, com o outro. Fez esses três. Depois que você fez esses três, você vai juntar eles de uma forma simples, que é um pouquinho chato, porque assim não tem apoio. Eu pego essa abraçadeira aqui e vou juntar eles com a abraçadeira. E essa parte aqui é uma das partes mais chatas, porque te atrapalha um pouco aqui embaixo. É isso aqui, você achar o grau. Você vai acertando, paciência, até você conseguir encaixar aqui. Porque você encaixou, é que você aperta a abraçadeira. O cachorro, o cachorro pega a abraçadeira e aperta ela. Conforme vocês viram aí, eu juntei agora as partes que eu tinha acabado de cortar. Juntei os pés, aí juntei as partes de apoio. É um pouquinho chato essa parte, porque o que eu fiz dessa vez? Eu peguei essa abraçadeira, apertei ela aqui em cima, para juntar os canos. Aí aqui eu tive movimento, para me juntar para cá e para lá. Enrolei a fita aqui embaixo, enrolei a fita aqui de apoio. E depois desci a abraçadeira e apertei bem ela aqui. Então agora já está bem empolhado. Nesse aqui eu não colei, não usei cola de câmbio. Por quê? Eu senti um pouco de dificuldade para me movimentar no meu carro. Conforme eu faço atendimento a domicílio, às vezes com os pés todos montados eu não estava conseguindo levar ele certinho no meu carro. Tinha que ficar apertando com o lado para o outro. Agora sim, eu posso desmontar ele, desmonto, desmonto e posso guardar no meu carro, no porta-malas, sem problema nenhum. Desse jeito assim. Então acredito que também para vocês, se eu for fazer algum serviço a domicílio ou algo do tipo, é vantagem. Agora se for para mostrar na sua casa, em algum local, esse aqui vai te atender normalmente. Agora eu vou terminar de fazer a montagem, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou colocar o teiro e esses dois pedacinhos aqui. Esses dois pedacinhos. Também não vou colar, por causa que eu vou ter que usar eles com o meu refletor. Aí o que eu faço agora? Eu vou pegar um parafuso, eu vou aquecer ele e vou furar aqui. Vou calcular certinho os furos, vou furar aqui, vou furar aqui e vou furar aqui. Aqui furando, porque o refletor tem esses dois buraquinhos. Para mim colocar esse aqui e o outro eu vou colocar assim. E de tudo ligando nesse interruptor que eu vou colocar aqui. Lenda? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Agora eu vou aquecer essa chave de fenda minha aqui. Lembrando que é bom ser uma chave de fenda, que você não vai ter utilidade muito. Seja velha ou que seja um prego, se eu usei ele no alicate. Eu vou usar essa chave de fenda, porque eu usei ela no outro. Aí eu aqueço ela. Eu já marquei ali onde eu vou furar. Aí eu estou aquecendo ela e vou furar aqui. Está vendo? Eu marquei. Esse aqui é esse aqui. Esse aqui é o furo. Furo os dois lados. É só se forçar um pouquinho. Eu estou fazendo esse furo só de indicação, porque eu vou passar o parafuso aqui. Porque só com a chave de fenda não é o suficiente. O parafuso é um pouco maior. Então eu furo, mesmo furo, agora eu aqueço mais um pouco e furo o outro lado. Lembrando pessoal, que o ideal é você usar EPI aqui, usar luvas, usar alguma coisa para não queimar a mão. Mas eu não estou usando. Eu vou pegar o parafuso. Não é esse o parafuso que eu vou usar. O parafuso que eu vou usar é um pouquinho maior, mas eu vou usar uma espessura desse. Eu vou esquentar ele aqui. E eu vou passar naquele furo lá. E eu vou passar naquele furo lá. Agora, como eu fizemos as curações, está fixado, está firme, aí eu vou fixar esse refletor aqui. Tá vendo? Eu vou pegar aqui onde eu fiz o coração. Vou passar ele. Passei ele aqui. Pega por aqui. E faz o fixação dela. É bem fácil, né? Aqui é a mesma coisa. Fiz o arquinho. E aperta o arquinho. Pô, não precisa apertar muito não. Apertou. Apertando aqui, você já tem jogo. E depois você faz a parte elétrica. Agora eu vou fixar o outro aqui. Do mesmo jeito, só que o outro, como eu falei com vocês, vou colocar ele debaixo. Assim. Aqui é o arquinho. Passa uma partinha. E aí, vai ficar um pouquinho. Vamos ver se ficou um pouco torto, para apertar. Agora vou aqui, pegando um pouquinho. Tentou. E essa fixo, também firme. Agora é só fazer a parte elétrica. E vou instalar aqui a parte elétrica. Agora vou pegar o interruptor. Interruptor é bom para você comprar esse, que é para a parte extensa. Quando você for comprar, você fala que não é para caixinha, porque tem aquelas caixinhas de iluminação elétrica em casa, que eles vendem um interruptor. Aí aqui não vai encaixar, então você pede para a parte externa. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou apoiar ele para me marcar aonde eu vou ter que furar. Então vou pegar aqui, só vou dar um apertãozinho, para apertar. Não estou furando, estou só apertando o parafuso para mostrar onde eu vou furar ele. É uma coisa do outro embaixo. Furei, agora eu puxo. Furei os furinhos. Furei os dois lados. Agora eu tenho que fazer a parte elétrica. Vou ligar para vocês verem. Vou pegar aqui. Achei o som. Está ligado? Liga. Desliga. Liga. Está vendo? Eu quero duplo porque tem foco embaixo, foco em cima. E tem instalação elétrica agora, galera. Está firme. Está firme. Para mim que eu vou trabalhar com carro e ligar os dois agora, posso focar bem onde eu vou trabalhar nas portas, do lateral, fechar para trás. Quando eu quiser algo mais, desligo. Eu comprei o LED, porque o LED ele não esquenta muito. Muito bom. Então é isso, galera. Essa foi a nossa dica do dia de hoje. Se você gostou dessa ideia ou conhece alguém que vai gostar, não esqueça de marcar ela embaixo nos comentários. Curta esse vídeo. Compartilhe com todos os seus amigos. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais também. Um forte abraço e tamo junto!